Me perguntaram uma vez, por onde andam os artistas de Paraisópolis? O que aconteceu? Por que eles não conseguem alcançar o sucesso? Cara, infelizmente é uma resposta triste. O pessoal deve pensar, não, é porque os caras não tem talento, não é isso, cara, não é talento. Os caras são esforçados e geralmente o esforço supera talento. O que infelizmente acontece, e não é por falta de aviso não, Os caras realmente, o que tá faltando aqui dentro da quebrada é união. União! União! É justamente o que tá faltando, cara, o pessoal que não se une.